Boa tarde, cheguei! Uma ótima tarde pra você, tudo bom aí na sua casa? Muito obrigada pela sua companhia, mais um SBT e você está no ar. E hoje o nosso assunto é saúde. Eu vivo falando aqui no programa, né, que a gente tem que sorrir, que a gente tem que dar risada, que a gente tem que ter autoestima e, olha, a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum o nosso sorriso e a saúde, gente, da nossa boca, ela é primordial e a gente tem que pensar nisso sim, viu? E olha, você já falou aí, você já pensou em implante dentário, já falou com a sua família, já pensou em fazer, mas tem dúvida? Você acha que é impossível de fazer? Ó, então você vai mudar de ideia hoje comigo. Você sabia que quando é esse assunto, implante dentário, nós, os brasileiros, somos destaques em todo o mundo? Pois é, ó, são os profissionais daqui do Brasil e também de São José do Rio Preto que inspiram o mundo, é, outros profissionais. E são tão importantes porque os implantes dentários e também as próteses são procedimentos que, como eu te falei, ajudam muitas pessoas a sorrir novamente, a resgatar a autoestima e também fazer uma das coisas mais gostosas da vida, né, gente? Que eu vivo falando aqui, que é o quê? Comer, né, gente? Mas algumas pessoas não sabem ou têm dúvidas qual é a real necessidade do implante, quais são os tipos existentes e quanto tempo pode durar esse novo sorriso. Será que é pra vida toda? Será que dói? Será que dói? A gente vai saber tudo isso hoje porque vamos conversar com um grande profissional da área e também aprender a fazer um lindo porta-higiene bucal pra você levar pra onde você for a sua escova de dentes e também a sua pasta de dentes, tudo que você quiser, o seu fio dental direitinho, porque tudo começa aí, né, gente? Numa boa escovação desde pequenininhos. Então, você não pode perder o programa de hoje de jeito nenhum. Bora lá, vamos começar mais um SBT e Você! Música Eu tava olhando agora a criançada aí escovando dente na escola e lembrei de quando eu escovava o dente assim na escola. Não é um momento gostoso? Eu lembro até do cheirinho da pasta de dente, dos meus amiguinhos do lado escovando. É um momento que a gente aprende a escovar o dente. E aí, para tudo e pensa hoje. Como que você escova o seu dente hoje? Muitas vezes é no automático. Não é verdade? A gente escova o dente correndo, pensando em outras coisas. Então, tá aí, ó. A gente tem que resgatar o momento certo de escovar os nossos dentes. A gente tem que pensar de novo, que nem a professora fazia. Vamos escovar o dente pensando em cada dentinho que a gente tá escovando, né? Porque a gente vive hoje em dia tudo assim, ó. Tudo no automático. A gente faz tudo correndo. A gente faz aqui o presente pensando no próximo passo, né? Então, vamos voltar um pouquinho e vamos começar a pensar na gente. Principalmente também na hora de escovar o dente e por que não, né? Daqui a pouco a gente continua falando sobre isso. Vamos ver os prêmios do Saúde Cap? Tá chegando! Pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região. Primeiro prêmio 5 mil reais, segundo prêmio 10 mil reais, terceiro prêmio 15 mil reais. Só tá aumentando, hein? E no quarto prêmio, 150 mil pra você. E tem mais as 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Você pode comprar o seu certificado de contribuição, que é esse daqui. Ele custa só 10 reais e ainda você ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 10 horas da manhã. O Saúde Cap é sucesso em toda a região, você já sabe disso. Então é só aproveitar, combinado? Então vamos lá, vamos falar sobre implante, vamos falar sobre saúde da nossa boca com o doutor Elias Cassis. E ele já está aqui comigo e a gente vai bater um papo sobre tudo isso. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Miranda? Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Faz tempo que a gente tá querendo bater um papo, as agendas não estavam coincidindo, né? Verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Então quer dizer que nós brasileiros somos referência quando a gente fala em próteses dentárias, em implantes? Que bom, né? Eu acho que o brasileiro ele é referência de maneira geral em muitas áreas da saúde. Na área Rio Preto até é um exemplo disso, oftalmologia, cardiologia. E a odontologia é um ponto forte que o Brasil desenvolveu e é de ponto. Tanto é que os implantes dentários se tornaram especialidade no Brasil. E muitos países nem tem especialidade ainda. E nós estamos saindo, ensinando os profissionais de outros países exatamente nessa área. Que beleza. E como eu falei no comecinho do programa e falei na chamada também do jornal junto com o Marcelo Casagrande, há uns anos, quando a gente falava em implante, parecia uma coisa de outro planeta, né, doutor? Era uma coisa só para quem tinha muito dinheiro ou era uma coisa muito difícil, um pós-cirúrgico muito complicado, muitas pessoas tinham medo da dor, né? Hoje em dia a coisa está mais fácil? Ela está mais simples? As pessoas têm mais acesso ao implante? Olha, de maneira geral evoluiu muito do que era implante, evoluiu bastante. O implante era uma cirurgia complexa, pouco conhecida, pouco explorada. E os implantes eles reportam aos aztecas, né? Os egípcios faziam implantes dentários. E é o sonho de todo homem, é repor a sua dentição, reporta ao começo dos séculos, né? O começo da história. E o implante era alguma coisa mais traumática, não era bem conhecido. Hoje os implantes são extremamente simples. Hoje uma cirurgia de implante não demora um minuto e meio. Olha! Muitos são feitos absolutamente sem corte, sem incisão. Dependendo das condições bucais, são colocados em condições extremamente simples, indolor e rápida demais. Ah, que beleza, né? E para quem está em casa, doutor, e não conhece, não sabe o que é implante, daqui a pouco a gente vai te mostrar as fotos, o antes, o depois, como funciona, como que é feita a cirurgia, tudo bonitinho nos detalhes, tá? Mas só para começar o programa, a diferença, doutor, de um implante, de uma prótese, de uma prótese fixa e de uma prótese móvel? Olha, os próprios nomes se auto-explicam, né? Uma prótese fixa é uma coisa que não sai, ela fica presa à boca. Um implante é uma prótese. Um implante é uma prótese. Um implante dentário nada mais é do que um metal, um parafuso, vamos imaginar, e que não necessariamente tem que ser de titânio. Ele pode ser hoje de outros tipos de materiais, inclusive materiais que parecem muito com dente natural, que é o caso da zircônia. Os aztecas faziam implante de zircônia. Olha só! Eles faziam implante de ametistas. Caramba! Então, nós estamos voltando na história, não estamos descobrindo nada, só estamos aperfeiçoando o que já inventaram. E esses implantes, nada mais são do que parafusos que substituem as raízes perdidas. Sobre ele vai uma prótese, que é uma coroa do dente perdido. Então, tudo é uma prótese. Se você imaginar que o implante é um dente que substitui o dente natural, apesar que muitas pessoas confundem achando que o implante é o substituto do dente natural. Não é. É uma prótese. É uma perna que o indivíduo perdeu, você vai colocar uma nova perna, uma perna mecânica, ela anda, ele passeia, ele leva uma vida quase normal, mas é uma prótese. Então, querer substituir o implante pelo dente natural, jamais. Melhor é conservar o dente natural. Muito bem. E olha, você aí de casa está triste, você perdeu o seu dente, né? Até esses dias uma amiga minha postou uma foto que eu achei muito engraçada, ela pôs assim, não se fazem mais dentes como antigamente, né? Achei que nunca meu dente fosse quebrar, e meu dente quebrou, eu vou ter que pôr um implante, né? E cá, 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 pois deu risada. E aí você está triste aí na sua casa, falou, puxa mira, perdi meu dente, meu dente quebrou, vou ter que fazer um implante. Gente, é normal isso acontecer, não é doutora? As pessoas, tem várias causas que a pessoa precisa colocar uma prótese. A gente quebra, e quais são as outras causas? Olha, existem várias doenças congênitas, a genesia de dentes, as espécies geneticamente mais evoluídas, muitas crianças estão nascendo sem, afaltando já alguns dentes. Olha. A gente projeta o homem do futuro com poucos dentes na boca, né? Os laterais, que são os dois incisivos, que comparado aos quatro dentes anteriores, muitas crianças nascem sem os incisivos. Olha. E esses dentes, ou se a arcada comportar, ela deve ser aberta, deve ser adequada aos espaços e colocada aos implantes. Pessoas que perderam os dentes por causas múltiplas de acidentes, de doenças congênitas, às vezes até produzidas por tumores, ou até por tumores que tiveram que ser removidos, eles podem ser repostos. E, às vezes, num único dia, você consegue devolver todos os dentes que o paciente perdeu, num único dia de trabalho. Com quatro ou cinco implantes, é capaz de você devolver uma arcada toda. Olha aí. E constituir uma prótese fixa. E as próteses móveis, nada mais são do que a própria dentadura que o indivíduo usa, você pode colocar alguns artefatos e que ele abotou essa prótese. Então, é uma prótese sobre implante móvel. Entendi. Então, ela tem as duas características de poder ficar fixa na boca e poder ser removida quando ele precisar. Então, as causas são inúmeras e a maneira também de recuperar são inúmeras. Olha aí, que beleza, né? E a gente separou uma foto da Emi. Ela é famosa, né, gente? Era, né? Coitadinha, não está mais entre nós. Mas olha aí. Ela, numa fase péssima da vida, né? Onde ela já estava aí com muita droga, com muito álcool, né? Ela apareceu nessa foto sem um dos dentes aí da frente, né? Da boca. Então, a gente resolveu mostrar essa foto pra você pra dizer que pessoas também famosas, né? Também perdem os dentes, sim. E aí, nesse caso, né, doutor... Um efeito devastador das drogas. Um efeito devastador das drogas, exatamente. Então, é mais uma das causas aí que, com certeza, ataca o dente brutalmente. Olha, a manutenção do dente, ela é basicamente higiene, condições de evitar traumas excessivos sobre o dente. Ninguém, muitas vezes, sobre influência do álcool, sobre influência das drogas, acha isso secundário. Eu já vi o Zeca Pagodinho no programa do Jô Soares, dando uma entrevista, sendo um dos dentes da frente. Sim, sim, sim. Então, são pessoas que não ligam pra isso. Outras pessoas hoje, as pessoas não vão mais aos consultórios dentários pra repor seus dentes. As pessoas estão indo ao consultório dentário pra ficar bonito. É verdade. As condições hoje de um indivíduo perder os dentes de maneira natural são cada vez mais remotas. A saúde pública é cada vez mais acessível à população. Os custos de tratamento estão cada vez também mais acessíveis. E aqueles até que não conseguem obter um custo, um alto custo, hoje você tem cursos em proliferação em todo o Brasil que fornecem esse tipo de tratamento. Nós, aqui na Unorp, mesmo fornecemos esse tipo de tratamento pra muitas pessoas que não tem condição de acessar o tratamento regular e de maneira gratuita. Olha aí. Então, tem desculpa, né, doutor? Pois é. Os implantes existem um custo pequeno porque é de prótese, porque é alguma coisa que a gente tem que mandar fazer. Mas o tratamento dentário de maneira regular, nas faculdades, são todos realizados sem custo algum. Muito bem. Então, não tem desculpa. Quem quer, transforma qualquer quarta-feira em sábado. Não é verdade? Então, vamos lá. Ó, no próximo bloco a gente vai aprender um artesanato lindo. Eu acho que eu vou até ali. Posso ir até ali? Então, vamos lá. Eu gosto de dar um susto assim, todo mundo levantado uma hora pra outra, todo mundo cinegrafista corre pra lá, corre pra cá. E eu vou ali dar um beijo nela. Dá licença, doutor. Vou aqui dar um beijinho nela, que tá aqui quietinho. Tudo bom, Paula? Tudo bem, joia. Bem-vinda. Muito obrigada. Ó, que coisa mais linda que a gente vai aprender a fazer hoje aqui, ó. Já vai pegando papel, caneta aí, bonitinho, porque a gente tem um artesanato fofinho pra você carregar pra lá e pra cá. Ó, é, porque, ó, bafinho pra longe, pra longe. Escova de dente, pastinha. Fácil de fazer, Paula? Facílimo. É, então não saia daí que a gente já volta rapidinho pra você aprender junto comigo a fazer esse porta aqui. Pode falar porta escova de dente, né? Pode, pode falar. Então, esse porta escova de dente, tá bom? Eu já venho, não sai daí. Voltei, e hoje nós estamos falando sobre implantes dentários aqui no SBT e você. E antes da gente te mostrar aqui no telão como é que funciona direitinho toda essa cirurgia, eu quero te falar do Saúde Cap, pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto. Ó, essa semana tá demais, gente. O primeiro prêmio, 5 mil, o segundo, 10 mil, o terceiro, 15 mil. E no quarto prêmio, 150 mil reais. E ainda você tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte. São 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Você compra o seu certificado de contribuição, é esse aqui, ele custa só 10 reais. E ainda você ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo no SBT Interior, domingo às 10 horas. O Saúde Cap é sucesso em toda a região, então é só você aproveitar, tá bom? Então corre. Agora, doutor, por gentileza, pedi pra você vir até aqui pra gente explicar direitinho o funcionamento. Porque a hora que a gente enxerga certinho como que é o implante, a gente entende melhor. Vamos começar aqui com a primeira foto, por favor. Bom, eu tomei o cuidado de pegar fotos que estão disponíveis na internet. Legal. Tá, exatamente porque as pessoas possam procurar entender. Isso é uma dentadura que não tem o céu da boca e ela pode ser fixada sobre os implantes, se tornando uma dentição fixa. E aí a pessoa tem o contato também com o céu da boca? Normal, ela pode ter o céu da boca livre e ela pode, diferente da prótese total, ela pode sentir mais paladar, ela tem mais segurança, inclusive, porque ela não precisa remover. E aí não é dente por dente, é uma... É uma peça só. Existe até dente por dente. Mas se você observar, são seis implantes, seis colocações para uma dentição completa. Isso é chamado protocolo, conhecido como protocolo de Brandenmark. Pode ser feito até com quatro implantes apenas. Muito bom. Ok, pode passar. Essa é a própria. O protocolo também, ele pode ser colocado de maneira diversificada em áreas onde haja osso. Nós temos que ter uma estrutura óssea mínima de pelo menos um centímetro. Não é muito, mas para a boca é muito, né? Porque a pessoa perde isso. E colocando, por exemplo, com seis implantes, eu posso também ter uma arcada completa, e nesse caso de porcelana, quase que simulando dentes naturais. E esse parafusinho aqui, pode chamar assim, ele fica no osso, né, doutor? Ele fica no implante. No implante? O implante estaria colocado aqui dentro. Aqui? O implante está colocado dentro do osso e esse parafuso é parafusado no implante. No implante, o implante no osso. Isso, o implante, ele acaba se incorporando. É importante lembrar que implante não é apenas implante de dente. Nós temos todo tipo de implante. Cabelo é implante. O corpo todo. Enxertos é implante, butox é implante, preencheidores são implantes. Isso é um implante. Implante dentário. Você tem artéria, você tem estente, que são também implantes. Então, tudo isso é implante. E o implante dentário é apenas um deles. Muito bem. Olha lá, mais fotinhos. Isso aí também. Para simular mais esteticamente, nós conseguimos individualizar os dentes com uma estrutura muito parecida com um dente natural, simulando até a sensação de que a pessoa possa passar fio dental entre eles. Então, a pessoa, apesar de ser uma prótese total unida, ela tem a sensação e tem que cuidar disso quase que individualmente. E tem que cuidar, muitas vezes, daquele cuidado que ela não teve com a dentição natural dela. Agora ela tem que cuidar, porque senão ela também leva a perder os implantes. Do jeito que a pessoa teve implante, perda dos dentes por diabetes, por qualquer problema sistêmico de natureza, problemas de tiroides ou problemas até de osteoporose grave. E que nem sempre a pessoa que tem osteoporose afeta a boca. Às vezes a osteoporose afeta outros locais. E a pessoa também, no inverso, pode ser verdadeiro. Ela pode não ter osteoporose orgânica e ter osteoporose nos ossos bucais. Então, ela tem que cuidar da saúde como um todo. E ela pode perder o implante como ela perdeu o dente natural. Então, ela tem que cuidar. Olha lá. E, doutor, quem já está acostumado a usar a dentadura móvel? Às vezes tem pessoas que já usam uma vida toda a dentadura. E depois elas querem, ah não, agora eu quero pôr uma fixa. A adaptação, ela é fácil? Muito fácil e muito gratificante. A pessoa passa, evidentemente, um período de adaptação, fonação, deglutição, até na forma dela se alimentar. Então, é um período de reeducação alimentar, inclusive. Mas é extremamente gratificante. A gente só não usa prótese fixa, pessoas que tenham deficiência visual, porque ela não vai conseguir cuidar. Ou pessoas que tenham deficiência motora, de qualquer natureza. Então, a gente vai preferir uma prótese até mesmo implantada, mas que ela possa remover, que ela tenha mais facilidade de cuidar debaixo de uma torneira do que dentro da própria boca. Perfeito, muito bem. A próxima agora... Mesma coisa, aquela prótese acabada. Aquela prótese agora com os dentes em porcelana, praticamente individualizado, como você vê. E a prótese gengival, é importante que ela substitui a gengiva perdida. O indivíduo que perde o dente, ele não perde o dente. Ele perde o dente ou se gengiva. Ele perde estrutura facial, ele envelhece. Há um corrugamento do terço inferior da face e que essa prótese recupera totalmente. É quase que uma cirurgia plástica facial na recomposição da boca. Acho que interfere em tudo, né, doutor? Tudo. Até na fala, até na expressão, no sorriso. Você sabe que há uma constante que a gente observa. As mulheres cuidam-se realmente relativamente mais do que o homem. Elas aprenderam a se cuidar mais do que os homens. E um dos fatos mais constrangedores que a mulher nos relata no consultório não é a falta do dente. É ter que remover os dentes, por exemplo, num hospital, para fazer uma anestesia, para fazer um procedimento médico. Olha... Ela se constrange de tal maneira que a perda dos dentes é uma das coisas que a mulher é recente demais. Então a gente procura, é muito procurado, mais pela recomposição da autoestima do que pela função de mastigar. Puxa vida, olha só, né? E agora é bom aprender para a gente saber o que tem aí para você parar de sofrer. Isso daqui é o que eu disse de uma prótese abotoada. São botõezinhos, são próteses, parafusos que são colocados dentro da gengiva. Como eu disse, em um minuto é possível colocar esses botõezinhos. E a prótese, agora uma dentadura, ela é abotoada. Ela continua sendo uma dentadura, com todos os problemas inconvenientes de uma dentadura. Só que ela abotoa, então a pessoa consegue ter mais estabilidade ao mastigar. E festa, que eu costumo dizer, muitas vezes é festa para quem tem dente. Para quem não tem, é sofrimento. A pessoa vai numa festa, ela não tem como mastigar. Restaurante, então nem se dizer por causa do constrangimento de comer carne, essas coisas. Isso resolveria o problema de maneira muito simples. É, porque falar é muito gostoso, né? Eu adoro faladeira pra caramba. Comer também é bom demais. E dar risada também é bom demais, né? Então, quer dizer, três coisas que eu adoro fazer, né? É verdade. Não tiver dente, fica prejudicado, né? Em todos os sentidos. Vamos lá. Aqui mostrando que é possível fazer-se... Se a pessoa não tiver quantidade óssea em quantidade ou qualidade, às vezes com poucas áreas, por exemplo, com quatro implantes apenas, é um sistema chamado All One Four, quer dizer, quatro por um, né? Todos por um quatro. Então, são colocados, aqui está o desenho esquemático, a gengiva, o implante colocado dentro do osso e a prótese que, por sua vez, é parafusada contra o implante. Perfeito. Olhando assim... É bastante simples, realmente é. É difícil assim pra planejar, encontrar o osso. Se não tem osso, você tem que fazer enxertos. O enxerto, muitas vezes, pode levar até um ano pra ser reconstituído. Certo. Hoje, há uma tecnologia em relação a células-troncos, em relação a biomateriais que estão entrando no mercado, com resultados fantásticos. A gente consegue fazer enxertos usando o próprio sangue do paciente, sabe? Então, a gente consegue fazer uma recuperação não tão fantástica como deveria, né? Como a gente espera algum dia alcançar. Mas, pelo menos, o suficiente pra gente conseguir colocar os implantes dentários. Muito bem. Pode passar. Esse é o desenho de um implante. Eu escolhi esse, especificamente, porque quase todos estão muito parecidos. Há uma qualidade interessante. A gente pensa só em implantar e que o osso seria um processo chamado de ósseo-integração. Ou seja, integra a esse implante. Hoje, nós falamos da integração gengival também. Então, essa parte superior e nessa integração gengival é o que dá a estética gengival. O que melhora o contorno e a sobrevivência do implante. O implante que tem uma gengiva aderida e bem estável, ele vai ter uma longevidade muito grande. Muitas vezes, até por toda a vida. E tem que ser pensado em tudo, né? Tudo. Mas são muito parecidos hoje os implantes. Ok. Aqui é um desenho esquemático, mostrando que até por um elemento só, há um implante, uma peça protética que recebe o dente. Pode ser tanto parafusado como ele pode ser cimentado de maneira absolutamente estética. E essas peças protéticas, o dentista hoje, ele pode tratá-lo como se fosse uma raiz dentária. Ele usa passando o motor, fazendo um procedimento convencional. Tanto é que se não tirar uma radiografia, a pessoa não vai descobrir que tem um implante de baixo. Olha lá. De tão parecido com o dente. Tá vendo, gente? Que beleza. E aqui é um desenho esquemático que mostra tudo como que funciona, né? Um implante, no caso, metálico. Uma coroa, no caso aqui a pessoa está com uma prótese nos dentes naturais. E, por sua vez, também sobre o implante, mostrando o osso e a gengiva, como que ele fica estável e bem parecido com uma dedição natural. Olha aí, não dá nem para perceber, né? Apesar da mordida ser diferente, o dentista tem que ter uma qualidade técnica bem conhecida em relação ao tipo de oclusão de mordida, para que esse implante tenha uma sobrevivência. E não prejudique o dente de cima, o antagônico. E fica-se por quanto tempo, doutor? Ou precisa ser... O implante é por toda a vida. Toda a vida. A vida média de uma porcelana é em torno de 20 anos. Uma porcelana, até que ela mude de cor. Por isso que ela se produz uma longevidade da porcelana maior. Agora, um dente resinoso, uma média de 5 anos, por causa que ele vai alterar a cor. Agora, o implante bem cuidado, ele é para a vida toda. Ok. Muito bem. Agora, como a gente sabe que o dente também não foi para a vida toda, nós temos que saber que cuidados nós vamos ter que usar. Aqui o desenho esquemático de uma pessoa que perdeu os dentes anteriores e eles repostos. É outra coisa. Não dá nem para falar, né? Pode passar. E aí também, antes e depois. Aqui no caso é de agenesia. Crianças que nascem sem os laterais. Você observa o que é o canino. E esse é um tipo genético. É importante que a população saiba disso. As pessoas que nascem sem alguns dentes, tomar ciência é que ele é uma espécie de genética mais evoluída já. Então, a sua segunda geração provavelmente também vai vir se faltando alguns dentes. Puxa! E você pode substituir, fazer uma plástica, ou então abre espaço com aparelho, fazendo ortodontia, e coloca e repõe o sorriso de maneira natural. Seja de dois, de três elementos que estejam faltando. E de maneira bastante simples. O importante é lembrar que crianças, até que complete o crescimento, não podem fazer implantes dentais. É só após. É só após completar o crescimento. E fica perfeito, né? Fica muito bom. Puxa vida! Cor, tudo, tudo, tudo. Ótimo, ótimo, ótimo. Mesmo caso individual de um elemento anterior. O que se comenta muito em relação a elementos anteriores é que sempre vai envolver uma perda e nunca vão ficar muito parecidos. Então, o dentista deve estudar também os dentes remanescentes, como é que vão ficar. Aqui mostrando também uma dentadura parafusada, uma dentadura completa parafusada. E como fica depois. E essa estrutura de radiográfica que te mostra com quatro implantes, você pode ter todos os dentes estabelecidos. Você só não está vendo o dente, porque no raio-x o dente é transparente, ele é translúcido, não aparece. Então, você está vendo a estrutura metálica que tem por dentro de um tratamento dentário, daquele chamado de protocolo. Olha aí, muito bem. E a gente falou das crianças, né, doutor? Pois é. Muita coisa acontece na escovação. É o que mais acontece. Quando a gente está ali, né, aprendendo a escovar os dentes, né, gente? E é muito sério. Desde pequeno, a gente tem que aprender direitinho. E a gente foi até uma escola ver se os pequenos estão cuidando da saúde das boquinhas. Vamos ver. O trabalho da higiene bucal aqui no Colégio Criarte, nós iniciamos com as crianças a partir de um aninho, tá? Então, esse material já é solicitado dentro da lista de material. Então, no início do ano, os pais já providenciam, né? E já nas primeiras semanas a gente já inicia. Então, assim, é um trabalho bem bacana, porque depois ali com a turminha de três, quatro, cinco anos, isso já se torna um hábito. Então, o professor não precisa nem mais de orientar, olha, agora é hora da escovação. Eles já sabem que após o lanchinho é feita a higiene. A gente escova o dente, porque pra mim ganhar a cara e pra não ficar sem dente. Estou com uma turminha de cinco anos, então é um hábito que a escola já tem. Então, desde o mini maternal com um ano de idade, ele já tem o hábito dessa escovação. Então, é bem fácil, gostoso e eles gostam. É um momento bem gostoso. Em alguns encontros, alguns atendimentos, até mesmo reuniões de pais, às vezes algum pai cita, fala, Nossa, em casa a gente tem dificuldade, qual que é a metodologia que vocês usam aqui, como que é feito. E acontece assim, de uma forma tão simples, né, que é super tranquilo, eles aceitam, eles deixam a professora auxiliar, né, e em casa com os pais eles relatam que tem uma certa dificuldade. Mas aqui pra gente é bem gratificante, é bem bacana. É um momento único, então é muito gratificante, que além de ensinarmos a importância, desde pequenos, eles aprenderem sobre a saúde bucal, é um momento muito gostoso, porque eles já tem o hábito, então fica muito legal fazer esse momento com eles. Tem que escovar bem limpinho, que não escovar limpinho, os dentes vão cair, vão ficar muito cheios, vão ficar podres. Ai, que bonitinho! Você lembra, Paula, de quando você escovava dentro da escola? Lembro, lembro, lembro muito bem. Não é? É como grava isso na cabeça da gente, né? Por que será, né? Marca, né? Lembro. É gostoso, né? Olha lá. E você aí de casa pode fazer um porta-escova de dentes assim, ó, pro seu filhote levar pra escola. Olha que bonitinho, gente. E ele é todo fofinho por dentro, porque ele tem uma toalhinha que a Paula vai ensinar pra você fazer em casa agora. Exatamente. Tem uma toalhinha fixa, ela já vai ser presa, então a criança não vai perder a toalha, que é muito bom. E é muito simples, são dois materiais só. A gente vai utilizar um retângulo de 40 por 30 de tecida, que eu tô usando o algodão, com uma estampa infantil. E mudando a estampa, a gente tem uma infinidade de possibilidades de público, né? Pra adulto, pra... trabalhar com o tecido e mais a toalhinha de lavabo, que também é um material muito fácil de encontrar. Então aqui eu vou dar só uma... O que que vai precisar, então? A gente vai utilizar um retângulo de 30 por 40. E eu vou começar dobrando esse meu retângulo ao meio. Certo. Vou dobrar onde eu tenho a medida de 30. Dobrou. Vou dobrar e vou trabalhar com costura. Quem trabalha com máquina de costura, é mais simples, aquela da vovó do pedal. Já costurou, já ficou assim? Já dá certo. E aí eu vou costurar toda a volta. Ó, virou um saquinho fechado, é isso? Isso. Deixando uma aberturinha aqui, ó. Isso, vou mostrar a aberturinha. Deixando aqui uma aberturinha. Essa abertura é por ela que eu vou fazer a vira da minha peça. Certo. Então eu vou virar essa minha peça, pra que eu possa trabalhar agora do lado certinho. E como é que eu vou organizar essa minha toalhinha pra ir pro meu próximo passo de costura? Vou colocá-la com o avesso pra cima. Tá. E vou centralizar esse paninho. Uhum. Neste paninho eu tenho que passar duas costuras. Uma costura pulando um centímetro e meio aqui. De um lado. E um centímetro e meio aqui. Certo. E é uma costura reta, que eu vou passar desse ponto ao outro. Ok. Daqui aqui assim, gente. Uma costura daqui aqui. Isso. Essa costura, ela vai ficar desta forma. Ó, já trouxe adiantado o passo. Passa pra cá. Ó, ela fica essa aba. Deixa eu mostrar aqui. Solta, ó. Acho que dá pra ver bem levantando, assim. Levanta aí. Ó, aqui. Vamos abaixar essa parte, ó. Ó. Isso. Presinho dessa forma. E a boquinha que eu deixei aberta, também vou fechar com costura. Quem faz a mão, pode fazer o pontinho invisível, que fica super certinho. Ok. Moleza tá aqui, hein? Moleza. Então, vamos lá. E agora vem a dobra, que eu vou explicar certinho como é que faz. E até agora você gastou cinco reais. Muito barato. Acho que até menos, viu, Mira? Até menos, né? É, porque essa toalhinha é baratinha. E eu faço essa dobra, que é a dobra de fronha. Vou dobrar a parte que tá costurada, que é menorzinha, pra dentro. E vou encontrar com a outra parte subindo, ó. Uma na outra, dois centímetros. Eu vou sobrepor uma outra por dois centímetros. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Só dobrou. Que é aquele esqueminha da fronha, né? Sobrepôs aqui, ó. Tá vendo? Só dobrou. Isso. E aí, nesse momento, que eu vou fechar aqui, tudo segurando com o grampo, e costurar as laterais. Essas são as etapas de costura da peça. Perfeito. Molezinha. Todas as etapas. A costura, ela deve ser feita aqui neste cantinho, ó. Prendendo bem este cantinho, de fora a fora, costura os dois lados que estão presos com o grampo. Fiz essa costura, toda a minha etapa de costura da peça já tá pronta. Já tá pronta. Agora é só o nosso esquema de dobra da toalha. Vou retirar aqui e vou pegar a nossa que tá pronta, que é o lado. Pra demonstrar como que é a dobra. Eu tenho aqui esse... Minha fronha, né? Vou dobrá-la aqui pra trás. E aqui dentro tá a toalhinha. A toalhinha presa, certinha, aqui dentro. E aí a gente faz todo o esqueminha de dobra, que dobra uma parte, dobra outra, dobra outra, a outra. E guardo lá dentro do meu estojinho. Muito bem. Então no próximo bloco a gente mostra direitinho como é que você vai fazer essa dobra. A gente refaz de novo pra quem perdeu em casa. Combinado, Paula? Perfeito, Mira. Eu já volto então pra gente fazer essa dobra bonitinha, que essa dobra aí eu não entendi direito. Eu acho que é em casa... Mas é fácil, é fácil, mas a gente repete. Depois que você costurou direitinho, é só você dobrar e colocar lá dentro pra não perder. E é legal porque depois já pode lavar tudo. Máquina pode pôr na máquina de lavar. Ah, e a criança não perde a toalhinha, porque é um... Não, porque a criança perde mesmo. Ai, perde. Essas toalhinhas só vão pra escola, elas nunca voltam, né? Nunca voltam. Nunca voltam. Então, muito bem. Dá licença um pouquinho, Paula. Quero dar um recado pra você que tá em casa e quer economizar. Ó, se você pudesse escolher entre ter uma semana de férias ou um mês de férias, o que você vai escolher? Um mês, né gente? Uma semana não dá pra nada, né? Algumas escolhas na vida da gente são óbvias, como você escolher a nova oferta do Oi Livre. Você tem 2,5 giga de internet e 450 minutos pra qualquer operadora do Brasil, usando o 31. E pode usar o mês inteiro, tudo isso por apenas 14 reais. E não é uma semana, é o mês todo. Você nunca teve tanto por tão pouco. E ainda pode trocar os minutos por internet e internet por minutos, sempre que você precisar. É só usar o aplicativo Minha Oi. E tem mais, se você não usar tudo, você pode acumular pra usar depois. Basta você fazer uma nova recarga no término da validade da oferta. Então, não tem como você errar na escolha do seu pré. É óbvio que você vai escolher o Oi Livre. Saiba mais acessando oi.com.br barra pré-pago. E não esqueça, hein? Economia sempre cai bem, né gente? Vamos pra um rápido intervalo, a gente volta já já. Vou ler o seu WhatsApp e também vou perguntar pro doutor quem pode, quem não pode fazer implante. E aonde pode fazer, tá bom? Então não sai daí que eu volto já já, rapidinho. Já voltei e já tô com o SPCAP aqui na minha mão. Então atenção você que mora em Presidente Prudente e Arasatuba. O primeiro prêmio 5 mil reais, o segundo prêmio 10 mil reais e o terceiro prêmio 15 mil reais. No quarto prêmio tem 150 mil essa semana, hein? E tem as 10 chances de você ganhar com os giros da sorte. 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. E você tem que concorrer a tudo isso comprando o seu certificado de contribuição. É esse aqui que tá na minha mão, ele custa só 10 reais. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Depois você acompanha o sorteio que é ao vivo aqui no SBT Interior, domingo às 9 horas da manhã. SPCAP é sucesso em toda a região, então aproveite. Agora vamos voltar lá com a Paula, vamos finalizar a nossa necessaire pra carregar a escova de dente, a pasta de dente. Agora falta pouco, né? Mas eu não entendi direito aí como é que a gente tem que fazer pra dobrar, enfiar essa toalhinha lá dentro, Paula. É simples, eu vou explicar com mais calma agora. Eu tô com a toalha já, meu bolsinho, né? Vamos chamar de bolsinho costurado. Então eu vou virar esse meu bolsinho pro outro lado pra ficar um acabamento bonito. Tá, que tava do avesso, né? Tava do avesso, eu vou virar do outro lado a parte maior. Agora, virei a parte maior. Estico a minha toalha, isso assim, dobrando com cuidado. A criança provavelmente vai fazer assim, com o outro vai dar certo também. Vai dar certo, vai só ficar gordinha. Isso, dobro ao meio, dobro uma vez na altura do bolso, dobro mais uma. Ela dá certinho, o tamanho. E ela casa certinho, aí eu guardo dentro. Ai, que bonitinho. E é um presentinho tão bonitinho. Às vezes a gente não sabe como presentear uma criança, uma pessoa mais velha. E aqui, viro a parte de cima. E põe lá dentro. E cabe muito, parece que cabe pouca coisinha, mas cabe escova, pasta, fio dental, um batom. É mesmo, gente, cabe tudo. E com a toalhinha lá dentro, é uma maravilha. Porque às vezes você vai no banheiro, né? E não tem papel pra enxugar a mão, você não quer. Você tem a sua toalhinha. E aí faz a higiene da bolsinha semanalmente, lava, né? Seca certinho. Ai, que boa ideia. E volta pra bolsa. Sempre você com essas suas boas ideias, né, Paula? Você é demais. Gostou? Então aproveite e acessa lá, né? FioDeVento.com.br Tem sempre uma ideia legal. Tem sempre a Paula lá. Gostou de vídeo. Obrigada, meu amor. Obrigada, Lina. Valeu, fica com Deus. Obrigada. Excelente semana aí pra você. Igualmente, muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, vamos bater mais um papinho aqui? Porque você aí de casa deve estar perguntando. Ai, deve ser tão caro fazer implante, deve ser tão caro. Quanto custa um implante mais ou menos, doutor Elias? É difícil falar em custo, porque isso varia muito. Mas pode oscilar de 500 a 2, 3 mil reais. Depende do tipo de implante, do tipo de tratamento proposto. Se é um tratamento amplo, extenso, se é uma parte, se é individualizado, se é completo, se é de porcelana. Então os custos são variados. Como você tem custo no mercado de todos os produtos, custos amplos. Agora, é um tratamento acessível hoje. As clínicas hoje no Brasil oferecem tratamento de alta qualidade e normalmente as pessoas parcelam muito, que é um hábito brasileiro, né? Sim. Na Europa, na América Latina, de maneira geral, não existe esse pagar por partes, né? É, é. Então é uma possibilidade. E aqui em Rio Preto, nós temos a Prefeitura de Rio Preto, uma das poucas do Brasil que oferece implante dentário. Ó, ó, ó. Através do CEL, através do Centro de Especialidade Ontológica, que eu mesmo visitei. Fui convidado pela coordenadora Heloísa. Eu pude ver um trabalho muito bonito, muito bem feito, para pessoas que não tenham condição absoluta. Não é um tratamento que possa ser oferecido a toda a população, porque as verbas são pequenas. Sim, sim. Destinadas por isso. Existem também as faculdades, os cursos, né? Nós mesmo dirigimos um curso na ONORP, em vários locais do Brasil. E são cursos onde normalmente as pessoas têm custos relativamente só de materiais e assim mesmo facilitado por muito tempo. Então se torna cada vez mais acessível. Muito bem. A Rosana de Arassatuba mandou mensagem aqui, um beijo para você. Tem também o Adalto de Rio Preto, mandou beijo. A Sara de Guararapes, a Cecília de Rio Preto. E tem bastante gente querendo fazer os implantes e perguntando várias possibilidades. Um beijo, muito obrigada por todos vocês que participaram. O doutor já respondeu a maioria das perguntas que vieram aqui no WhatsApp. E doutor, então, quer dizer que hoje em dia, por estar tudo mais fácil, por ter essas possibilidades de fazer a prefeitura, da prefeitura oferecer esses serviços, as pessoas podem realmente fazer. Agora, existe algum caso que a pessoa não possa fazer, que não seja indicado fazer o implante? Contraindicação absoluta não existe. Existem contraindicações específicas. Por exemplo, até uma pessoa diabética, ela pode fazer o implante. Desde que o seu diabetes esteja controlado. Então, todas as condições sistêmicas sob controle médico, a gente chega até a brincar que um diabético, às vezes ele tem mais saúde que um não diabético, porque ele está sempre controlado. Então, ele que tiver controles... Agora, doenças sistêmicas, imunológicas, pode criar uma certa dificuldade ou complicação. Mas, em regra, o implante não tem contraindicação absoluta, a não ser por falta de osso, que já seria uma contraindicação local. Não existe idade mínima, sim, mas idade máxima não existe. Então, contraindicações absolutas não existem. Existem caso a caso que são planejados individualmente. Muito bem. Então, eu vou dar mais um recadinho ali, que tem tudo a ver com o assunto. Já volto para continuar nossa conversa. Não que acabou o nosso tempo, mas vou voltar para despedir de você. E, ó, tem um sorriso bonito, o que a gente está falando hoje, né? Olha quantas possibilidades você tem. Eu vou te dar mais uma, gente. Chegou em São José do Rio Preto a Clínica Dentista para Todos. Um novo conceito de clínica odontológica, que oferece um serviço de qualidade com um valor diferenciado para todas as classes. Principalmente com essa crise que a gente está hoje em dia. Tudo fica apertado, mas a gente não pode deixar de lado o nosso sorriso. A clínica tem alto fluxo, com 23 profissionais, e você não fica esperando nem um minuto. Chegou lá, já é atendido. Sem falar que esses profissionais são altamente capacitados. E já fizeram muitos sorrisos famosos brilharem na telinha. Fica aqui no centro de Rio Preto, na Bernardino de Campos, no 2664, bem pertinho da rodoviária. Mais informações? Ligue lá, sem compromisso, no 3231 1077. Aqui você se trata sorrindo, porque agora a dentista é para todos. Então, aproveite, tá bom? Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Doutor Elias, muito obrigada pela sua presença hoje. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada. E, gente, aproveite, tá bom? Cuide-se o tempo todo. Você vê só que as possibilidades são infinitas, não é verdade? Então, aproveite, tá? Curta a sua tarde. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu tô aqui a partir do meio de 15. Não se esqueça de ir lá no Instagram. Tá assim de fotinho dos nossos bastidores. Arroba Mira Filizola, tá bom? Beijão! Tchau! Tchau! Jeter! 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 Julio! Get the stretch! Right to Harlem. Hollywood. Jackson. Mississippi. If we show up. We gonna show up. Smoother than a fresh drop. Skippin'. I'm too hot. Hot dance. Call the police in the fire.